Eduardo Costa e Mariana Pulastreli se em cerimônia luxuosa, confira fotos. Eduardo Costa se casou com Mariana Pulastreli neste sábado, 08, em uma cerimônia religiosa na área externa de uma fazenda em Florestal, interior de Minas Gerais. A celebração luxuosa contou com a presença de amigos e familiares. Por ser judeu, o cantor subir no altar com um kipá na cabeça, pequeno chapéu usado como símbolo do judaísmo. Vale lembrar que Eduardo e Mariana se casaram no civil na semana passada em uma cerimônia intimista na Casa do Sertanejo. Agora, decidiram fazer uma festa maior e com mais convidados. Confira fotos. Eduardo Costa e Mariana Pulastreli assumiram o romance em julho de 2021, após rumores de que estariam juntos. Na época, o Sertanejo afirmou que os dois estavam juntos, mas sem rótulos. Mariana tem 34 anos e empresária, proprietária de uma loja de roupas online com o seu nome. Ela também produz conteúdo para as redes sociais sobre beleza e fitness. Saiba as últimas novidades sobre Eduardo Costa.